E aí, gurizada! Boa noite, gurizada! Então, a mãe Uber atualizou o app aqui em Porto Alegre pra nós Começou a mostrar o destino do passageiro Nome, rua, número da casa, bairro, bem certinho Pra você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo Meu nome é Cleito e eu sou motorista de aplicativo aqui na cidade de Porto Alegre Se você não é inscrito, aproveita e se inscreve e ativa o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades É isso aí, gurizada! É isso aí pra trabalhar hoje O movimento tá uma bosta Aí eu comecei a trabalhar, começou a tocar as corridas e eu não reparei muito Eu vi que tá tocando bastante escrita quando toca o aplicativo Aí eu comecei a prestar atenção aqui, vou até olhar aqui E vou botar o mesmo print que tocou pra mim e vou botar na tela aqui pra vocês Só vou desligar o app pra não tocar aqui Tá tocando com todas as informações que os motoristas queriam Agora vai começar a aparecer pra nós aqui Vai daí, ô caralho Aqui, ó Vou botar esse mesmo print aqui, vou largar aí na... Aqui vai ficar onde olhar Eu vou deixar aqui na tela aqui pra vocês verem Eu vou narrar como é que tá tocando aqui Tocou dois minutos pra buscar 8km na rua Trindade, Sapucaio do Sul E viagem de 8 minutos, 3km e meio, destino rua Rua.igo, Leopoldo, Eberte, Vila, Três Maria, Esteio E o CEP Antes não aparecia isso, aparecia só Esteio e a quilometragem Agora tá aparecendo todo o destino do passageiro Que nem esses dias teve um bug no aplicativo em todo o Brasil E começou a tocar pra todo mundo Tocou acho que uma ou duas horas aparecendo bem certinho o endereço do passageiro E daí logo a Uber pegou e atualizou e tirou o doce das crianças Aí agora hoje, no meu aplicativo tá aparecendo Mas eu já falei com os outros amigos meus aqui do grupo E não tá aparecendo pra eles Então quer dizer que ela tá largando pra alguns motoristas Essa nova atualização aí Pra mim veio Deu sorte pra mim veio E tá mostrando bem certinho Então se não veio pra todo mundo Porque ela deve tá testando Só que com certeza Que com essas informações E eu acho que vai ter muito cancelamento Porque vai tocar Exemplo, eu tô lá em Porto Alegre Toca via mão 30km Rua tal Bairro tal Aí o motorista vai olhar Se o motorista sabe que é um lugar ruim Ele vai pesquisar ali no Waze Ou que tal lugar Vai botar e vai vendo que é bem certinho Vai olhar que é um brejo Véio Já não vai querer fazer a corrida E eu acho que não sei se vai vingar Talvez ela largue pra todo mundo Mas na hora que começar a ter Ter muito cancelamento Ela vai tirar Porque eu tava falando Conheci um cara lá de Nova York Ele falou que essa atualização Veio pra eles também Ficou um tempinho lá Só que como começou a ter Muito cancelamento Logo a Uber atualizou E tirou fora Então quer dizer que pra nós Tá vindo agora Pra eles já faz dois anos Que teve essa atualização lá Só que logo a Uber tirou fora E não mostra mais Então pra nós veio hoje Uma coisa boa Entendeu Pro cara que quer saber o destino Tomara que vai pra essas cidades Que não aparecem As cidades que tem um multiplicador Não aparece nada disso aí Só aparece o bairro Não aparece quantos KM é Nada Se for pra eles também Vai ser uma baita De uma atualização pra eles Porque é sempre no escuro Só mostra o bairro E não mostra tempo Não mostra KM Nem nada Então essa aí vai ser Uma atualização top Tá Guzada Essa é uma notícia Bem quentinha pra vocês aqui Em primeira mão Porque dei sorte Veio pra mim Se não tivesse caído pra mim Um cara de tarde me mandou Falou que tava tocando assim Do mesmo jeito que tá tocando pra mim E daí eu me lembrei E resolvi fazer esse vídeo aí Pra botar o pessoal Por dentro da novidade aí Então se começar a tocar assim No aplicativo de vocês É por causa da atualização Que a Uber mandou hoje Tá Guzada Então é isso aí Sem muita enrolação Um vídeo curtinho Só pra mostrar Essa atualização nova da Uber Deixar o link do Instagram Pra quem quer me seguir Lá no Instagram E o link de indicação Da Uber e da 99 Pop Pra quem quer Dirigir pelos aplicativos Usa o meu link Usa o meu código ali Me chama lá no e-mail Que eu vou dar todo o suporte aí Pra rapaziada Que usar meu código aí E outra coisa Deixar o salvo Pagarizado aí Eu tava quase esquecendo Ah mas é tanto salvo Que agora me fodeu Agora nem me lembro Pessoalzinho lá do Não me lembro da cidade Pessoal do interior de São Paulo Lá Diadema Salve aí pro Diadema Salve pra Recife Tem umas outras cidades Lá de São Paulo Que eu acabei esquecendo Cara Não consegui anotar Salve pro Rio de Janeiro Que tá sempre presente Aí no canal Me ajudando Salve aqui pra Porto Alegre A Grisada começou A conhecer meu canal Graças a Deus Bastante motorista aí Tá começando a me conhecer O canal aqui Dos Macetes Tá me agradecendo Lá no Instagram Um salve lá pra Minas Gerais Também Um salve lá pra Maceió E teve uma outra cidade Que eu vou ficar devendo Que vai ficar pro próximo vídeo Tá Grisada É isso aí Se ficou com salve pra trás Desculpa aí Que é muita gente Botando lá no comentário E eu acabo esquecendo Muito obrigado E até o próximo vídeo Grisada Feito E até o próximo vídeo E aí